Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, arquiteta do canal Casa Mais Design. O vídeo de hoje é dedicado às etapas de uma construção de uma casa. Vamos nessa? Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo, então, é sobre as etapas que envolvem a construção de uma casa. Gente, construir uma casa nova é uma empreitada e tanto, não é mesmo? E existem várias etapas, então, que compõem todo esse percurso, desde a escolha do terreno até a casa própria. Então, eu vou mostrar pra vocês as principais etapas que envolvem, então, a construção de uma casa nova. Gente, etapa número 1, a escolha do terreno. Apesar de não ser uma etapa que está intimamente ligada à construção da casa, A construção da casa depende, e muito, então, da escolha do terreno. E como escolher um terreno? O que a gente deve considerar? Então, são vários os aspectos que devem ser considerados, então, pra realizar a escolha do terreno. E você pode elencar e listar esses aspectos e atribuir alguns valores, por exemplo, Pra você saber ou conseguir organizar quais são os aspectos que pesam mais pra você. Quais você acha mais importantes? Por exemplo, existem os aspectos de localização, existem os aspectos em função da localização, Da proximidade ou não de locais de uso diário, como distância ao trabalho, distância à escola dos filhos, Distância ao comércio do local, aspectos como segurança, se esse terreno vai estar ou não localizado dentro de um condomínio, Você deve levar em consideração aspectos como tamanho, e isso sim está relacionado com o tipo de obra que você deseja. Se você deseja construir uma casa-terre, por exemplo, você já deve ter em mente que você necessita de um terreno maior, com uma área maior. E muitas vezes nós não conseguimos comprar terrenos, encontrar, na verdade, dois terrenos vagos, Que possibilitem, então, a construção desse tipo, dessa tipologia de construção. Então, se você deseja construir um sobrado, então o terreno já não precisa ter uma área tão grande, Você pode comprar um lote padrão que irá comportar um sobrado. Então, tudo isso você deve ter em mente na hora de realizar a escolha do terreno. Outros aspectos muito importantes como topografia, aspectos como a vista do local, vizinhança, Tudo isso deve ser considerado com muito cuidado para realizar a escolha, a compra de um terreno onde você irá construir a sua casa. Na sequência, nós temos o aspecto número dois, que é o aspecto do planejamento, na verdade, a etapa do planejamento. É nessa etapa que você vai contratar um engenheiro, contratar um arquiteto, que irá te ajudar, então, que irá transformar em uma planta, em um documento técnico, Todos os seus desejos, o seu programa de necessidades. É nessa etapa que você vai, junto com o profissional, listar todos os desejos para a construção dessa casa. Você vai listar quantos quartos você deseja, quais são os ambientes que você deseja para essa casa. Se você quer uma sala ampla, se você quer uma sala de ginástica, se você quer uma academia, se você quer uma adega. Então, todos esses itens, esse é o momento, então, de fazer toda essa listagem, Para que o profissional de posse de todo esse programa de necessidades, possa traduzir em forma de desenho, em forma de um projeto, Colocando espacialmente todas essas necessidades, transformando isso num layout, numa volumetria, Que irá atender as suas necessidades e o seu desejo. É nessa etapa que a gente não pode ter, assim, muita pressa, pessoal. Porque vale muito a pena você amadurecer esse projeto. Depois que o primeiro lançamento seja feito, você pode pegar esse projeto, olhar com muita calma e deixar lá guardadinho um tempinho. Claro, né? Não vai deixar seis meses lá guardado. Você pode deixar um tempinho lá, uma semaninha, guardadinho, e depois disso, tornar a avaliar esse projeto. Para realmente ver se a sua intenção continua a mesma, se você não teve outra ideia. Porque o que acontece? Nessa etapa do planejamento, na etapa do projeto, a gente vai atrás de referências, a gente vai atrás de exemplos, né? De casas que nos agradam e, comumente, a gente vai mudando de ideia. Então, é muito interessante se dar esse tempo de amadurecimento do projeto. Então, não tenha pressa na etapa de planejamento. Depois do projeto feito, da etapa de planejamento, onde você planejou junto com o profissional todos os detalhes da sua casa, tanto internamente quanto externamente. Então, é hora de contratar a mão de obra. Para o contrato da mão de obra, vale muito a pena dar uma circulada na área onde você deseja construir e verificar o padrão das construções. Se o padrão das construções, ele é similar ao padrão que você deseja, então é bem legal você dar uma paradinha na obra, conversar com o mestre, pegar a referência e já aproveitar e dar uma olhadinha na obra. Verifica os acabamentos, verifica a limpeza do terreno, verifica esses itens que a gente, claro, consegue ver, né, que estão expostos. Isso já vai te dar uma pista do quão cuidadosa é a equipe para executar. Pega as referências, você pode pegar e pedir nome e telefone do proprietário para poder ligar, conversar e trocar uma ideia. Então, é muito interessante que você verifique obras que tenham o mesmo padrão de acabamento que você deseja e daí pegar as referências dos profissionais que construíram aquela casa. Muito importante, né, pessoal? Sempre que você tiver dúvidas a respeito das etapas de execução da obra, do que e por que está sendo executado daquela maneira, não hesite em perguntar. Tanto para o profissional habilitado que você contratou para te acompanhar, então, na execução da obra, quanto para a equipe que está lá no canteiro executando as atividades. Muito bem. Planejamento feito, equipe contratada, agora é hora de iniciar a obra. E a etapa de início de uma obra são as fundações. Mas, antes disso, você tem o preparo do terreno. É nesse preparo do terreno que você vai ter a limpeza do terreno, você vai ter a instalação de um contêiner, ou execução de uma pequena casinha de apoio à equipe de obra. Então, vai ser todo esse preparo. Além disso, você vai ver a necessidade de realizar aterro no terreno. Então, esse preparo do terreno todo é feito antes do início das fundações. Depois disso, então, vem a fundação propriamente dita. E para que você tenha um dimensionamento, especificação correto das fundações, é necessário que se faça a análise do solo. A análise do solo vai te dar informações sobre a resistência desse solo. E conforme a resistência do solo, você vai necessitar de realização de fundações rasas ou superficiais, ou o contrário. Se o seu solo não tiver uma resistência muito boa, você vai necessitar da execução de fundações mais profundas. Então, é muito importante fazer essa análise de solo para especificar o tipo de fundação para a sua casa. E de acordo com o tipo de fundação, se você utilizar, então, fundações com concreto armado, é muito importante respeitar o tempo de cura do concreto para que ele atinja a resistência especificada para, então, iniciar a obra em si. Depois da etapa das fundações, vem as alvenarias. É quando a casa começa a tomar forma. Você pode fazer, então, as alvenarias com blocos cerâmicos, com blocos de concreto. Se você não deseja fazer esse tipo de fechamento, você pode utilizar internamente placas de drywall, você pode utilizar externamente placas cementícias revestidas. Então, são N possibilidades para fazer, então, as paredes, para fazer o fechamento da sua estrutura da sua casa. Claro que as opções de materiais devem ser vistas e especificadas lá na etapa de projeto, porque demandam um sistema construtivo diferente, uma área diferente, um tamanho, espessura de parede diferente. Então, não dá, né, pessoal, para a gente fazer um projeto pensando em alvenaria de bloco cerâmico e lá na frente mudar para drywall. O sistema construtivo é totalmente diferente. Então, a gente precisa fazer esse planejamento, esse projeto pensando em todos os materiais lá na etapa de planejamento. De acordo com o sistema escolhido para o fechamento, você vai ter um tempo de execução desse fechamento. Lembrando que sistemas com placas, cementícias ou drywall são muito rápidos. Além disso, sempre escolha materiais de boa qualidade, qualidade, boa procedência. Isso vai ajudar a ter uma produtividade maior e um acabamento melhor na sua casa. Pessoal, então, seguindo com as etapas de construção da casa, nós temos a parte da estrutura, a parte de estrutura portante desta casa. Se você vai utilizar uma estrutura autoportante, ou seja, utilizar as paredes como paredes estruturais, então, a etapa de alvenaria já vai constituir a parte de estrutura da casa. Porém, se você optar pelo sistema viga-pilar, ou seja, executar as vigas, os pilares, então, você vai passar por essa etapa da estrutura. Vale lembrar, pessoal, que o tipo de estrutura portante da sua casa é parte lá do projeto arquitetônico. Então, você vai conceber, né, o profissional que você contratou vai conceber, vai pensar nessa estrutura lá na fase do planejamento, lá no projeto arquitetônico. Existem vários tipos de estruturas que podem ser utilizadas para as residências, claro, cada tipo de estrutura tem seus prós e contras e também seus valores. Muito importante que a mão de obra que você contratou para executar essa estrutura esteja familiarizada com essa estrutura para que haja uma boa execução da sua casa das peças estruturais. Após a execução das alvenarias e da estrutura portante da casa, é hora de fazer as instalações elétricas e hidráulicas. E as instalações elétricas e hidráulicas necessitam que você tenha feito a compatibilização dos projetos elétricos e hidráulicos lá na fase de planejamento para que quando chegarem à obra, para que quando chegar essa etapa de execução das instalações, não ocorra fiação, não ocorra tubulações passando em locais onde não deve, como passando no meio de uma janela, passando no meio de um pilar. Gente, às vezes a gente vê isso no Facebook, né? Assim, algumas pérolas, mas isso acontece mesmo. Então, é muito importante que se faça essa compatibilização dos projetos para que o projeto de instalações elétricas e hidráulicas, ele siga o projeto arquitetônico, respeite o projeto arquitetônico, para que não ocorra esse tipo de situação. Muito importante acompanhar, então, a execução dessa etapa para verificar se o profissional que está executando, que está fazendo a tubulação, não está esquecendo de algum ponto elétrico, algum ponto hidráulico. Caso não aconteceu, não tenha acontecido uma compatibilização dos projetos, é verificar se esses pontos estão mesmo no local correto. Então, não hesite em pegar uma trena para medir se os pontos, se as tomadas estão no local correto, especialmente na cozinha, onde nós temos a utilização de N eletrodomésticos, e temos uma demanda grande por tubulações elétricas para ligar todos os equipamentos. Então, é bom fazer toda uma conferência, então, pega lá o projeto arquitetônico e confere na obra se foram deixadas todas as tomadas, se foi passada toda a tubulação que irá alimentar a cozinha e os demais ambientes da sua casa. Depois de realizada a etapa de instalações elétricas, hidráulicas, é a etapa de cobertura. É aí que a casa vai ganhar a sua forma final. Então, pessoal, é nessa etapa que se faz a laje, a montagem, então, dessa laje de cobertura, a concretagem dessa laje de cobertura, ou a colocação e instalação de um telhado aparente, onde nós vamos ter um madeiramento que ficará exposto, que ficará aparente dentro de casa, que traz um charme todo especial. E colocação, então, de telhas, ou, no caso, de uma laje aparente, você vai ter a execução também de toda uma impermeabilização dessa laje. Então, são diferentes tipos de coberturas que podem ser usados. E agora, pessoal, nós vamos para o último item, então, que faz parte da construção de uma casa. Diga-se de passagem, um dos que mais pesa no bolso, viu? Mas antes disso, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Gente, não perde tempo, viu? Se inscreve aqui. Não esquece dos treces. Curte, comenta e compartilha. Tá bom? Gente, um item que pesa bastante no bolso é a etapa de acabamento. É nessa etapa que nós vamos fazer a instalação, então, de todos os acabamentos da casa. Começando de cima para baixo. O primeiro passo da etapa de acabamento é a instalação das esquadrias. Se instala as esquadrias nesse momento para que elas não sofram danificações. Se a gente colocasse ela lá quando a gente abre os vãos, as aberturas, ela poderia ficar muito exposta e sofrer algum dano durante, né, nesse percurso de obra. Na sequência, nós executamos o contrapiso da casa. Nas paredes, então, nós executamos o chapisco, embolso e reboco. Passamos, então, pela instalação do gesso, colocação de revestimentos de paredes e de pisos. Esse revestimento de piso, muito importante, pessoal, deve ser protegido para que não ocorra nenhum dano com o trânsito das pessoas no local e também em função da pintura final. Depois disso, então, nós temos a colocação das peças sanitárias e das bancadas. E a cereja do bolo, então, para finalizar essa etapa de acabamentos, é a colocação e instalação de itens mais delicados, como portas de vidros, luminária, tomadas, metais, restando, então, somente a pintura final. Antes disso, é feita uma pré-pintura, onde a gente passa um selador nas paredes e após a colocação de tudo, então, é que é feita a pintura final desse ambiente. Por que a pintura final não é feita antes, então, desses acabamentos? Porque pode acontecer alguma sujeira, pode acontecer algum risco com a movimentação de pessoas. Então, a pintura final é feita ao final de tudo mesmo, mas, claro, protegendo todos os elementos que já estão instalados em obra. Essa fase é uma fase que é bastante cansativa, porque é uma fase que possui muitos detalhes, mas é a fase que vai mostrar, então, a sua personalidade dentro da sua casa nova. Pessoal, então, conhecer cada etapa de construção de uma obra vai te ajudar nesse acompanhamento dessa obra, vai te ajudar também na fase de elaboração de orçamentos para que você conheça e saiba quais são os itens que estão inclusos em cada parte da obra. Lembrando, né, pessoal, que fazer um bom planejamento, contratar bons profissionais e ter uma dose boa de paciência vai te levar a um resultado maravilhoso. Tenho certeza que a sua casa ficará maravilhosa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e escrevam aqui pra mim nos comentários quais são as suas experiências em obras grandes e pequenas, como que vocês encaram essa fase de construção, de reforma aí na casa de vocês, tá bom? Pessoal, um super, super beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho